Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para mostrar para vocês como que vai ser a nossa caixinha, as massas na caixinha. Essa daqui vai ser a massa para a porção individual e essa daqui vai ser para a porção para duas pessoas. Olha lá, que lindas caixinhas. Então aqui nós estamos fazendo para vocês como que vai ser o nosso trabalho aqui no dia, que vocês começarem a fazer os seus pedidos. Aqui está o Sofiateli, tá? Esse daqui é de massa integral que eu acabei de fazer aqui. Então a gente vai aquecer para vocês. Aí você vai escolher a massa, o molho, né? O sabor desejado. Aí a gente vai aquecer para vocês, vai colocar nas caixinhas. E você vai escolher também o queijo, se você vai querer mussarela ou se você vai querer parmesão ralado em cima da sua massa. aqui nós vamos fazer o aquecimento do inoque de batata, gente. Olha que molho perfeito esse molho, hein? aqui é para duas pessoas, para comer bem. Tá vendo que maravilhoso esse molho artesanal que nós fazemos aqui no ateliê? Perfeito, né pessoal? Muito lindo esse molho de tomate puro, sem conservante, sem nada de de condimentos industrializados. Aqui nós usamos tudo de qualidade e o mais natural possível, tá? Aí você já imaginou esse inoque delicioso chegando na sua casa, quentinho, prontinho para você comer? 70% de batata? Você encontra isso só aqui mesmo no ateliê das massas e molhos, né gente? Então vocês têm que aproveitar, porque essa ideia aqui que eu tive é para trazer praticidade e sabor para a sua mesa. E aí E aí E aí E aí E aí